Olá, eu sou o professor Matheus e no vídeo de hoje eu vou responder com você a uma questão de concurso na área do direito constitucional. Então vamos lá. E eu escolhi aqui só antes da gente começar, dizer pra você que eu escolhi essa questão porque ela traz algumas questões, alguns elementos que são um pouquinho tapciosos e que você precisa ter muito cuidado na hora em que você estiver fazendo a sua prova de concurso. Mas então vamos lá agora sim pra questão. Ela coloca o seguinte, acerca da forma e sistema de governo, chefia de estado e chefia de governo assinale a alternativa correta. Então primeiro, letra A, atualmente o Brasil adota a república como sistema de governo. Isso aqui é falso. Sistema de governo na verdade é presidencialismo ou parlamentarismo. Então a república é uma forma de governo, portanto essa questão está errada. Letra B, no parlamentarismo as funções de chefe de estado e de chefe de governo não são exercidas por uma única pessoa, ou seja, são exercidas por pessoas distintas. E é isso mesmo, essa aqui é a questão correta, já que existe a pessoa que exerce a função de chefe de estado e a pessoa que exerce a função de chefe de governo. Então essa é a opção correta. Vamos ver as outras aqui. No presidencialismo, e vamos ver aqui porque elas são falsas, né? No presidencialismo as funções de chefe de estado e chefe de governo encontram-se nas mãos de uma única pessoa, ou seja, o presidente da república. Aqui ela está certa, mas esse finzinho aqui é que está errado. Essa forma de governo é prevista na Constituição Brasileira e na Constituição Brasileira não há previsão explícita do presidencialismo. Então isso é falso. Letra D, o Brasil é uma república presidencialista e seus governantes são eleitos indiretamente pelo povo. A gente sabe que isso aqui também é falso, quer dizer, o padrão é uma eleição direta, eleição indireta, apenas em casos muito específicos como aquele que está previsto no artigo 81 da Constituição Brasileira. E por fim, a monarquia é uma forma de governo em que há uma participação direta do povo na escolha dos governantes. E aqui veja o seguinte, aqui é que está o elemento capcioso. Por quê? Porque se a gente pensar no âmbito da questão do chefe de estado, não há participação direta. Agora, se a gente pensar em termos de chefe de governo, há participação direta. Eu vou entender aqui que a palavra governante está erradamente vinculada à ideia de chefe de estado. E aí, nesse sentido, essa frase, então, aqui, ela fica sendo falsa. Por quê? Porque se eu pensar em termos de chefe de estado, na monarquia não há participação direta do povo na escolha dos governantes. Agora, se eu entendesse essa frase, essa palavra aqui, governantes, no que diz respeito ao chefe de governo, aí a frase seria verdadeira. Ou seja, em uma monarquia, há sim participação do povo na escolha dos governantes. Basta ver no caso do Reino Unido. Quer dizer, o Reino Unido é a monarquia mais conhecida e existem, sim, eleições para que o povo escolha o chefe de governo, que é efetivamente o governante em uma monarquia. Por isso que eu falei, eu vou entender essa frase aqui, ou essa palavra governante, como se referindo ao chefe de estado. E aí, se a gente entender aqui como chefe de estado, aí essa frase, essa letra E, vai ser falsa. Então, tendo-se em vista essas considerações, a gente marca aqui e a gente faz mais um ponto na nossa prova de concurso. Se você tiver alguma dúvida sobre essa questão de formas de estado, formas de governo, sistema de governo, chefe de estado e chefe de governo, dá uma olhadinha nos meus vídeos aqui no meu canal sobre esses temas. Parlamentarismo, presidencialismo, formas de governo, chefe de estado e chefe de governo. Eu tenho vários vídeos sobre esse tema aqui, que com certeza, ao assistir esses vídeos, você terá um embasamento melhor a respeito desse tema. E claro que se a sua dúvida for mais pontual, aí você deixa aqui nos comentários, que com certeza eu vou responder para você. Um abraço e eu te vejo no meu próximo vídeo. Até lá!